Aqui na chamada rotatória do Anjo, na Avenida Tupi, quando chove forte, sempre alaga. O Márcio trabalha há 27 anos em uma empresa neste local e conta que a situação nunca se resolve. Isso se repete por muitas vezes e muitos anos. É triste ver isso porque não só os carros que às vezes passam e podem ver, tem um carro estragado no meio da rua ali, é complicado. E ninguém toma providência para arrumar isso aí. E cada vez que dá chuva forte isso acontece. Aqui na Avenida Tupi, pertinho do viaduto, é outro ponto que com chuva forte sempre alaga. Com poucos bueiros e uma baixada, o problema aqui é grande. A gente percebe que as empresas e os moradores ficam sempre muito preocupados quando a chuva forte vem. Alguns condutores se arriscaram a passar pelo local. Muitos conseguiram, outros tiveram problemas. O condutor deste gol precisou de ajuda para conseguir sair da água. Este vídeo mostra como estava o Rio Ligeiro pela manhã, exatamente ao lado da Avenida Tupi. Como a força da água acaba invadindo tudo ao seu redor.